Ira do Cleiton, apoio autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construção. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Em Miração do Oeste tem Hotel Deodato. Sinta-se em casa. Fone 99990-4669. Próximo à rodoviária. Hotel Deodato. Municipal, nesse momento, vamos conversar com o secretário de Educação, Cultura e Desporto, ele que estava envolvido na organização do evento Comunidade Entregada da Polícia Militar e que não vai acontecer, foi adiado. Nós vamos conversar com ele e saber o que realmente aconteceu, porque foi adiado e também ele chama a atenção sobre as matrículas das crianças nas escolas municipais. Agora, a escola estadual Benedito Cesar da Cruz, que passou a escola municipal Benedito Cesar da Cruz, já está recebendo as matrículas municipais. Bom dia aos amigos que acompanham o canal. Cláudio, nós estávamos nos preparativos para o evento Comunidade Integrada, assim como nós havíamos noticiado anteriormente no canal. E aí recebemos uma ligação do Tenente Valério, nos comunicando que havia sido adiado o evento. É um evento que, na verdade, estava sendo organizado por eles. A Prefeitura estava dando o suporte e organizando a parte nossa aqui para recebê-los. E aí, diante dessa notícia, nós, então, resolvemos, da nossa parte, é óbvio, suspender também este evento e aguardar até que eles nos comuniquem uma nova data. Essa data ainda não foi comunicada a nós. E sabe-se até então, Cleiton, que eu acredito que, devido a algumas manifestações que estão acontecendo no Brasil, eles resolveram que ia haver um aparato policial grande, ia haver várias forças policiais. Resolveram, então, manter essas forças, cada qual, no seu local e, assim, suspender esse evento momentaneamente. Mas eu acredito que, início do ano que vem, nós, provavelmente, teremos esse evento aqui em Mirassol do Oeste, onde seria sediado o décimo evento Comunidade Integrada. Só aproveitando o ensino também, aproveitando você aqui, vamos falar agora das escolas municipais. Nós sabemos como isso se passou para o município, como é que está a matrícula, como é que está o zoneamento aí dessas escolas. Fala um pouquinho pra gente e explica que os pais já estão abertos as matrículas, não estão abertas as matrículas. Explica para os pais. As matrículas nós já estamos fazendo elas nas nossas unidades escolares e a Escola Benedito Cesário da Cruz também já está fazendo matrículas. Nós estamos lá com uma equipe atendendo. Os alunos que eram do 12 de outubro, Alto da Boa Vista, estes vão vir para a Escola Benedito Cesário da Cruz e parte dos alunos da Escola Pedro Galhardo. Respeitando o zoneamento, Cleiton. O zoneamento ali da Pedro Galhardo, ele vai pegar mais ou menos a Vitorino Teodoro do Prado, ali próximo do cemitério. Pra cá, vem para o BCC. E pra lá vai para o Centro Educacional, que é outra unidade escolar que nós temos. Então, senhores pais, podem procurar a Escola Benedito Cesário da Cruz, aquele onde os filhos vão se matricular, ou outra unidade escolar nossa, que já estamos atendendo, estamos lá com os nossos profissionais, pronto para recebê-los. Luiz Wilson, um documento necessário seria aí o comprovante de residência, isso? É, hoje, um dos documentos que estão pedindo, Cleiton, nós estamos pedindo, mas isso é um orientativo do MEC. É a conta de energia, este é um dos documentos. Nós temos uma série de documentos que são pedidos, entrando em contato com qualquer unidade escolar, eles vão passar, desde cartão de vacina atualizado, RG e CPF dos pais, do menor, do filho, né, RG e CPF ou Sertão do Nascimento. Então, são vários documentos e eu digo que procure a escola mais próxima para que você se informe e já faça a matrícula do seu filho. Muito bem, Luiz, algo mais informar a sociedade de Mirassol do Oeste? No momento é isso que eu tinha a informar a nossa população. Tão logo surge alguma novidade no âmbito da educação, nós estaremos aqui, com a sua permissão, divulgando neste canal, Cleiton, que a gente sabe que leva a informação até os lares do povo de Mirassol do Oeste. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom.